oi gente do youtube beleza hoje estou aqui pra mostrar uma 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 shaders muito realista que deixa minecraft igualzinho a vida real se chama auto shaders que foi criado pelo sj mom jr é muito realista eu baixei pelo tk e ó aqui olha que realista minha boneca tá tá com sombra eu e a lista Vamos ver. Criar aqui uma semente. Vou usar uma semente. Vila da Fortaleza. Criar. Tá travando. Não, mas... Mas esse bug acontece comigo quando eu tô usando a textura normal do Minecraft também. Olha como o papel de parede é. Meu Deus, realista demais. Sério isso? Beleza, já rodou aqui. Olha como é realista. Deixa eu aumentar aqui o volume. Nossa, olha o som. Olha a água como ela é. Meu Deus do céu, que realista. Vamos ver como que o sol é. Olha essas nuvens. Olha o sol como é lindo. Vamos cair aqui. Uou, que é raso. Meu Deus, realista. Não muda nada, mas tudo bem. O resto é legal. Como é a iluminação? Bem. Vamos ver a iluminação da lava. Bem. Olha como a lua é. Nossa, meu Deus. As nuvens ficam sumindo quando eu olho pra cima. Mas não tem problema. O resto é muito realista. Muito legal. Olha só, meu Deus. Nossa, fica um breu. Como é a iluminação da água? Olha só. O criador foi o SH Mon Junior, eu acho. Meu Deus. Olha como a iluminação é aqui. Nossa, meu Deus. Que legal. Ô, louco. Como é quando tá chovendo? Barra, weather, thunder. Mudando pra chuva, eu vou provar. Nossa, olha como é. Que da hora. Meu Deus, olha o som disso. Olha que legal. Nossa. Espero que você tenha gostado dessa textura. Deixa seu like. Compartilha. Até a próxima. E fui. Fui.